Boa noite a todos, sou Erivaldo Matos, eu tenho um canal novo agora que está no YouTube. Quero dizer que esse é o meu primeiro trabalho de artesanato que eu vou mostrar para vocês. É um sonho que eu tenho desde criança de trabalhar com artesanato, mas é só agora que chegou o tempo de dedicar no artesanato. Então esse aqui é o meu primeiro trabalho, tá certo? Esse é o meu primeiro trabalho aqui e eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês inscrevam lá no meu canal, deixem um joinha, ativem o sininho, porque vem trabalho novo por aí. Acredito que daqui a dois dias está chegando outro trabalho de artesanato para você. Deus abençoe a todos e espero que você goste, tá certo? Deus abençoe. Deus abençoe.